Dizer que o impedimento, que o impeachment é uma necessidade. Não podemos tolerar que o presidente se comporte como um serial killer constitucional, que mate a Constituição todos os dias. O Congresso não pode assistir aos crimes cometidos pelo presidente. É obrigação do Congresso fiscalizar, denunciar e exigir, nesse momento, que o impeachment seja colocado à frente e que ele seja afastado. A manutenção de Bolsonaro na presidência da República é o aumento do número de brasileiros mortos, o aumento da fome e o aumento do desemprego. Por isso, o impedimento diante dos crimes sucessivos cometidos é uma necessidade. Eu quero dizer que as Forças Armadas não podem ser tratadas como milícias. Não são milícias. E esse tema é um tema que o presidente conhece muito bem, conhece de perto. Quero dizer que quem tem exército particular, quem tem meu exército, é dono de milícia, não chefe de Estado. Chefe de Estado não tem exército.